Trasmontano Saúde. Guia Completo 2023. Compare Seguros. Compare, Contrate e Economize. Smart, criado para atender as pessoas físicas a partir de R$ 198,40. A linha Smart foi desenvolvida especialmente para pessoas físicas, podendo ser contratada individualmente ou na modalidade familiar a partir de duas vidas. Além disso, existem duas opções, Smart 100 e Smart 200. Ambos os planos podem ser contratados com acomodação compartilhada, enfermaria, ou individual, apartamento, e possuem segmentação ambulatorial mais hospitalar com odonto e sem obstetrícia. Basicamente, eles cobrem consultas, exames, cirurgias, internações, terapias e diversos procedimentos médicos, exceto partos e serviços relacionados. A diferença entre os convênios se dá pela rede de atendimento oferecida. Mix. Mais conforto e exclusividade aos seus funcionários a partir de R$ 111,71. O plano Mix tem um funcionamento similar ao convênio mencionado acima, entretanto, foi criado para atender empresas a partir de duas vidas e conta com segmentação ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia. Buscando um plano de saúde para a sua empresa? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp. As duas linhas, Mix 100 e Mix 200, têm a disponibilidade de acomodação em enfermaria e apartamento, além de coparticipação opcional, se adequando ao perfil de diferentes clientes. Caso opte por contratar o plano coparticipativo, você terá mensalidades mais acessíveis, sendo a opção certa para quem deseja o convênio apenas para urgencias e emergências ou acompanhamentos de rotina. Quer. A linha personalizada para a terceira idade a partir de R$ 344,32. O transmontano quer. É um convênio médico sem coparticipação que atende beneficiários a partir de 44 anos de idade, tendo as seguintes opções disponíveis para contratação. Quer 50, 150, 250 e 350. Buscando um plano de saúde sênior? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp e encontre a melhor opção. Existe a possibilidade de adesão com acomodação compartilhada com outros pacientes da unidade ou com quarto individual e maior privacidade, dependendo da preferência de cada cliente. Outro fator importante é que todas as categorias contam com cobertura para atendimentos de urgência e emergência, consultas, exames, terapias e outros serviços, mas o convênio quer 350 também possui o donto incluso. Quanto custa um plano da transmontano saúde? Antes de conferir quanto custa um plano da transmontano saúde, é importante que você esteja ciente que os valores podem se alterar conforme a acomodação escolhida, bem como a faixa etária e quantidade de vidas. Dito isso, saiba que as pessoas jurídicas podem adquirir o convênio com mensalidades a partir de R$ 111,71, enquanto as pessoas físicas contam com preços a partir de R$ 198,40 por mês. Além disso, na modalidade sênior com contratação individual, os clientes que possuem idade entre 44 a 48 anos conseguem fazer aquisição a partir de R$ 344,32 mensais. Hospitais e laboratórios que atendem a transmontano saúde Na transmontano saúde, por exemplo, você poderá contar com uma vasta gama de hospitais, laboratórios, clínicas e até mesmo centros médicos próprios da prestadora. Alguns dos centros atendidos são o Hospital IGESP, Hospital São Miguel, Hospital Guarujá, D. Hospital de Hermelino Matarazzo, Hospital e Maternidade Santa Isildinha, Hospital São Rafael, entre outros. Além disso, entre os centros laboratoriais aceitos pelo convênio, estão a mais, feme, dimedi, endomax, sanitas, tadalmori, ucd, labi, exames e mais. Benefícios de contratar um plano transmontano saúde Programas preventivos, cuidado diferenciado. Um plano não deve servir apenas para situações urgentes, por isso, a operadora conta com programas de promoção à saúde, como PRAIS, Movimento, Doce Vida, Cegonha, Sobmedida, Hiper Saúde Cigarro Zero. Telemedicina, suporte de onde estiver. Sentiu algum desconforto ou sintoma diferente? Ao invés de ir até uma unidade de atendimento, com a Transmontano Saúde você pode realizar consultas online em mais de 15 especialidades médicas diferentes. Trasfarma, ofertas exclusivas. A rede própria da Transmontano Saúde, por si só, já é um grande diferencial, mas um dos estabelecimentos que acompanha a Trasfarma, uma farmácia moderna que oferece descontos de até 70% para clientes. Descontos em farmácias, medicamentos acessíveis. Além de poder contar com a Trasfarma, os beneficiários também podem garantir preços promocionais em farmácias parceiras como a Droga Raia, Drogaria São Paulo, Drogarias Pacheco e a Drogazil. Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS, os clientes possuem mais flexibilidade, conforto e agilidade, podendo acessar a carteirinha do plano Transmontano Saúde, emitir segunda via de boletos, consultar a rede e muito mais. Como funcionam as carências da Transmontano Saúde? No caso da Transmontano Saúde, a alteração da carência apenas para consultas médicas e exames simples, que no plano empresarial corresponde a 30 dias, enquanto para pessoas físicas é de 180 dias. Confira abaixo quais são os demais prazos exigidos pela operadora. Urgência e emergência, 24 horas, exames especiais e terapias, 180 dias, procedimentos ambulatoriais, 180 dias, internações e procedimentos especiais, 180 dias, parto a termo, normal ou cirúrgico, quando coberto 300 dias. Doenças e lesões preexistentes, 24 meses. Quem pode fazer parte do plano de saúde Transmontano? Composição do plano empresarial Transmontano Saúde. Os titulares podem ser sócios e seus conjuges até 75 anos, funcionários com vínculo, FGTS, até 65, e administradores constantes do contrato social. Entre os dependentes legais que podem fazer parte do plano Transmontano Saúde, estão o cônjuge ou companheiro, A, do sócio até 75 anos e dos funcionários até 65 anos. Além disso, podem ser incluídos os filhos ou enteados solteiros até 65 anos, apenas no ato da contratação, Após ativação da empresa, filhos enteados até 29 anos, e filhos inválidos sem limite de idade. Tem urgência na sua contratação? Fale com nossa equipe, temos uma central de atendimento especializada para casos urgentes. Entre em contato pelo WhatsApp. Composição do plano individual familiar Transmontano Saúde. Na modalidade sênior, a aceitação do titular é exclusivamente para beneficiários a partir de 44 anos, sem limite máximo de idade, não abrangendo dependentes. Já na adesão individual familiar, são aceitos titulares a partir de 16 anos que residam em São Paulo, Guarujá, Praia Grande ou Santos, desde que não ultrapassem 43 anos. Caso opte por contratar um plano que inclua o cônjuge, este também não poderá ultrapassar 43 anos. Os filhos enteados devem ser solteiros e ter até 29 anos para fazerem parte do convênio. Como a Transmontano Saúde é avaliada no mercado No que diz respeito à reputação, a Transmontano Saúde é sem dúvida uma das melhores operadoras do mercado atualmente. A prova disso é o fato de ter recebido a nota máxima na avaliação anual de desempenho que o órgão regulador, a ANS, realizou em 2021. Outro fator importante é a pontuação 8.7 de 10 que a Transmontano Saúde possui no reclame aqui, atribuída pelos próprios consumidores. Isso contribuiu para a conquista de um índice de satisfação equivalente a 88.7%. Dados extraídos diretamente do site em 6 de dezembro de 2022, podendo variar de acordo com a data em que forem consultados. Exclusividade compare. Se você disser que veio pelo YouTube, irá garantir 5% de cashback. Quais documentos são exigidos para a contratação? Titulares. Nas situações onde a contratação é feita pelo titular, por exemplo, ele deverá apresentar uma cópia do seu RG, CPF e comprovante de endereço com até 90 dias desde a emissão. Caso o beneficiário seja menor de idade, poderá substituir este último documento pela certidão de nascimento. Empresas. As empresas, em contrapartida, precisam de cópia do cartão CNPJ, guia quitada em relação do FGTS mais recente, somente quando a contratação do plano for para algum funcionário, além de um dos documentos abaixo, Certificado de Microempreendedor, MEI, cópia do contrato social e suas alterações e requerimento do empresário, com selo da JUSCESP ou carimbo que fica no verso da página, cadastro específico do INSS, SEI, com tempo de constituição mínimo de seis meses, documento de identificação e assinatura do responsável pela empresa. Dúvidas frequentes sobre a Transmontano Saúde. Qual é o telefone da Transmontano Saúde? Para quem reside em São Paulo, a operadora atende por meio do telefone 1132 93 1515. Já para quem deseja contatar do litoral, basta ligar para a Central de Atendimento 13 33 08 30 20. Qual é a melhor opção? Transmontano Sênior ou Prevent Sênior? Ambas são ótimas opções, visto que oferecem acomodação coletiva ou individual, contam com rede própria e abrangência local. O que muda, principalmente, são os benefícios e a rede oferecida, bem como valores. Quer fazer uma comparação de planos? Peça para um consultor elaborar um comparativo de rede, preços e benefícios para você. Como funciona a consulta online da Transmontano Saúde? Na Transmontano Saúde, você pode realizar consultas online pelo app Transmontano Associado. Basta fazer o agendamento pelo próprio aplicativo, escolhendo uma das 15 especialidades disponíveis. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde. Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? Fale com um especialista. Veja mais informações na descrição do vídeo. Compare seguros. Compare, contrate e economize.